E aí Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para qualquer concurso então assista esse vídeo Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece seu professor marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o matemática para passar o famoso método MPP Nesse vídeo de hoje a energia lá em cima está aqui Aprenda as 5 questões essenciais para todos os concursos Aulão de matemática para cima deles repete aí na sua casa Para cima deles e não deixe o inimigo agir Chegar pertinho aí Juntos conseguiremos essa vaga eu tenho certeza disso Mas antes de começarmos a trocar uma ideia Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações Em algum lugar aqui embaixo tem um botãozinho vermelho É só você clicar Então repetindo Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações O famoso sininho Por que pessoal? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal Você estando inscrito vai chegar o vídeo para você Então é muito importante que você se inscreva aí no canal E fique por dentro de toda a nossa programação Beleza? Mas antes de começarmos o nosso aulão pessoal Eu preciso mostrar para vocês mais um depoimento de um membro da família MPP MPP Em outras palavras É a prova real de que o método MPP Ele realmente funciona E ele transforma a vida das pessoas Então peço alguns minutinhos aí da sua atenção É Rapidex É o depoimento da Andressa Silveira Olha que legal Vamos lá pessoal Preste atenção nesse depoimento Vamos lá Olá Venho através desse depoimento Agradecer pelos ensinamentos práticos em matemática Que toda essa família MPP Presta atenção no que ela está falando Toda essa família MPP Se dedicou a transmitir Não tive muito tempo para estudar Para a prova de PAEI 2019 Mas quando procurei por um canal que fosse objetivo e eficiente Encontrei vocês Semana passada Fui convocada Aí eu tenho que aparecer Olha a palavrinha que ela usou Fui convocada Para a entrega de títulos E não poderia deixar de agradecer pela ajuda Espero ir além em uma futura PAEI Com vocês Logo trarei mais notícias Andressa Silveira Andressa Muito obrigado pelo seu depoimento Com certeza esse seu depoimento Vai incentivar outros alunos Cara, em pouco tempo A transformação aconteceu Ela estava perdida Foi lá no YouTube, nas redes sociais E procurou por algum conteúdo De matemática E achou a gente Quando ela encontrou o MPP Ela passou a ter contato com o método Olha o que aconteceu aí Em curto Num prazo muito pequeno Aí, ó Num tempo muito curto Olha o que aconteceu Olha a mudança Olha a virada de chave Ela transformou a vida dela De tal maneira Que olha aqui o que aconteceu Só vou ler essa partezinha novamente Fui convocada Olha o que o método fez Num período muito curto Num prazo de tempo aí, ó Curtinho Fui convocada Para entrega de títulos E não poderia deixar de agradecer pela ajuda Cara, isso realmente não tem preço E eu tenho certeza Resumindo o bate-papo Eu tenho certeza Que muito em breve Eu estarei lendo o seu depoimento Beleza? Energia lá em cima E agora, de verdade Simbora Para a gente dar início ao nosso aulão Vamos lá Está aqui as nossas redes sociais Troco likes e sigo de volta E agora Caneta e papel na mão É de verdade Caneta e papel na mão Bola rolando É o nosso aulão De matemática para concursos A ideia aqui É te dar uma visão bem ampla Da matemática Falando um pouquinho de cada assunto E te dar, né Um norte Para você não titubear Nas provinhas de matemática Para você perder o medo De forma definitiva A partir desse aulão Você vai perder o medo Da matemática Pessoal, só um pequeno aviso Antes de começarmos Baixe o material da aula E entre para a nossa lista VIP É isso aí Baixando o material da aula Automaticamente Você já entra Para a lista VIP Entrando para a lista VIP Você receberá no seu e-mail Você vai receber no seu e-mail Conteúdos gratuitos e exclusivos Anota aí Todas as segundas e quintas Anota aí Segunda-feira é dia de Estudo dirigido E quinta-feira é dia de Resumão MPP Olhe sempre a caixa de entrada E a caixa de spam Beleza? Recado dado Agora de verdade Simbora Vamos lá pessoal Olha a primeira questãozinha A primeira questãozinha É de uma função exponencial Tá? Olha aí Uma população Uma população P Cresce em função do tempo Segunda sentença P é igual Então tá aqui A minha formulazinha A minha função Hoje No instante T igual a zero A população é de dois mil indivíduos A população Olha aqui a pergunta Será De cinquenta mil indivíduos Daqui a Pessoal Repete aí na sua casa Melhor Coloca aí no bate-papo Vamos lá Coloca Escreve aí no bate-papo Pra eu ver que você tá prestando atenção Anota isso aí Função Rima Com Substituição Tá? Para de Ficar teorizando De ficar muito De quiri-quiri Corococó Com a questão Então Coloca aí no bate-papo Escreve aí Escreve aí no bate-papo Função Rima Com Substituição Então o que eu vou fazer aqui Pessoal Eu vou pegar Esses cinquenta mil E vou substituir Na função Na minha formulazinha Qual é a formulazinha? Vamos lá P É igual A dois mil Vezes cinco Elevado A zero vírgula um T Função Rima Com Substituição Pergunta Os senhores Já coloca aí no bate-papo Cinquenta mil Pergunta Cinquenta mil Eu coloco Eu coloco no lugar do P Vai entrar no lugar do P Então eu vou substituir aqui Então no lugar do P Eu coloco quanto? Cinquenta mil Aí acabou Cinquenta mil É igual a dois mil Vezes cinco Vezes cinco Elevado A zero vírgula um T Energia lá em cima Tia Teteca Tá multiplicando? Vai passar pro outro lado o que? Dividindo Então vai ficar Cinquenta mil Ó Engole o choro Tô indo passo a passo Dividido por dois mil É igual A cinco Elevado A zero vírgula um T Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo Sim ou não? Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo Sim ou não? Tá legal a aula? Então vamos lá Pessoal Eu sofro de uma doença Né? Não queria falar isso aqui com vocês Tá? Mas quando eu vejo Né? Muitos zeros Né? A minha doença ataca É o famoso mal de cortes Eu começo a tremer Né? Eu começo a tremer Pra cortar aí os zeros Me dá uma tremedeira danada É um mal de cortes Então O que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar os zeros Ó a tremedeira A tremedeira é pra cortar os zeros Então Corto aqui ó Três em cima E três embaixo Aí vamos lá Organizando a bagunça Vai ficar Né? Só vou inverter a posição É a mesma coisa Cinco Elevado a zero vírgula um T É igual O que que sobrou aqui? Cinquenta Sobre dois Tudo lindo Cinco Elevado a zero vírgula um T É igual a vinte e cinco Beleza Quem é o vinte e cinco? Fatorando Vinte e cinco É a mesma coisa que cinco ao quadrado Né? Pra resolver a equação exponencial Obrigatoriamente as bases As bases Tem que ser igual Tem que ser igual Né? O valor da base Né? O valor de um lado Tem que ser igual ao do outro Né? Pra poder igualar os expoentes Bases iguais E expoentes iguais A ideia é essa Então na hora que eu trocar aqui Olha o que vai acontecer Vai dar samba Quem é o vinte e cinco? É a mesma coisa que cinco ao quadrado Bases iguais Repete aí na sua casa Né? Tem que estar com a mesma base Aí vamos lá Bases iguais Expoentes iguais Então agora eu posso igualar Os expoentes Então vai ficar aqui 0,1t Igual a quanto? A dois 0,1t Igual a dois Perfeito T Vai ser igual a dois Dividido Por 0,1 Macete Divisão Com vírgula Com número decimal Repete aí Vírgula embaixo Zero em cima Então pessoal Vírgula embaixo Zero em cima Aí qual é a jogada? Uma casa Um zero Duas casas Dois zeros Como aqui eu tenho apenas uma casa Então eu acrescento um zero Então isso aqui É a mesma coisa que vinte Dividido por um Quanto é que dá vinte Dividido por um? Vinte Então Qual é a resposta? Qual é o nosso gabarito? Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito Letra A Então Pra essa população P Atingir cinquenta mil indivíduos Qual é o tempo necessário pra isso acontecer? Vinte anos Beleza? Coloca aí no bate-papo se você gostou dessa questão Vamos lá Engole o choro E se embora Para a nossa próxima questãozinha Vamos lá pessoal Esse aulão Com certeza Será o melhor aulão Das nossas vidas Vamos lá pessoal Energia lá em cima Você que está chegando agora Seja bem vindo A mais uma estreia aqui no nosso canal E baixe o material da aula Onde está o material da aula Marcão? Na descrição do vídeo Beleza? Está lá na descrição do vídeo Olha aí Considere apenas os números naturais Entre dez Entre dez E cento e um A quantidade total de múltiplos De três É igual Pessoal Geralmente A galera que faz essa questão Ela resolve a questão por PA Por quê? O que é múltiplo? De três Múltiplo de três Vai somando de três em três Por exemplo Três Seis Nove Doze Ou seja Vai aumentando de três em três Só que eu vou passar um método Para vocês Um macetezinho Para você não perder tempo Tá? Você vai ficar de cara para o gol Vamos lá Qual é a jogada aqui? Sempre que a questão perguntar A quantidade de múltiplos Entre dois números Você vai usar o macete Dos quocientes Né? Você vai usar o macete dos quocientes Anota aí Quantidade total Vai ser sempre igual Anota isso aí Quantidade total de múltiplos Vai ser sempre igual A diferença dos quocientes Marcão Coloca no papel isso para a gente Então o que você vai fazer? Você vai pegar cada valor Separadamente E vai dividir por três Então o primeiro passo é esse Então o primeiro passo é esse Você vai pegar cada valor Separadamente E vai Dividir por três Não é múltiplo de três? Ah Marcão Então se fosse múltiplo de cinco Eu iria dividir por cinco Aí segue a lógica Múltiplo de sete É dividir por sete E assim Sucessivamente Como aqui é múltiplo de três Divide por três Então eu vou pegar dez E vou Dividir por três O que interessa para a gente É o quociente Tá? Dez dividido por três Vai dar três Três vezes três Nove para dez Resto um Só que o que interessa para a gente É o quociente É isso aqui O que interessa para a gente É o quociente Beleza? Depois Eu vou pegar aqui Peguei o dez Agora eu vou pegar o cento e um E vou Dividir por três Sempre Sempre Pega os valores e divide Sempre Aí vamos lá Cento e um dividido por três Vai dar trinta e três Né? É isso? Trinta e três vezes três Vai dar Noventa e nove Noventa e nove Para cento e um Vai dar resto dois Não é isso? Três vezes três Três vezes três nove Três vezes três nove Noventa e nove Para cento e um Resto dois Só que o resto não interessa O que importa para a gente É o quociente Olha que lindo Olha que lindo Olha como o macete Já te deixa de cara para o gol Quantidade Quantidade Vou colocar aqui Quantidade Eu vou até escrever para você Quantidade total de múltiplos Vai ser igual A diferença Vai ser igual a diferença Dois Cocientes Cara, não troca ideia Não troca ideia É muito prático Esse macete Já te deixa de cara para o gol A luz chegou Pode acreditar Marcão serve para qualquer múltiplo? Serve para qualquer questão? Sim Toda questão que tiver nesse contexto Independente da pergunta Em relação ao múltiplo Cara, é só você aplicar o macete Acabou Quantidade Vai ser igual a diferença Dos quocientes Então, quantidade Vai ser igual a trinta e três Menos Três Quanto é que dá trinta e três menos três? Trinta Gabarito Letra Bravo Letra B de bola Então, pessoal É só você aplicar A técnica É só você aplicar O método MPP Apenas Siga o método Anota aí no bate-papo Para eu ver que você está copiando O que eu estou falando Quantidade total de múltiplos Anota aí no bate-papo É igual A diferença dos quocientes Quantidade de múltiplos de quatro Você vai pegar o valor E vai dividir por quatro Se fosse múltiplo de cinco Ia pegar o valor Os valores E ia dividir por cinco E assim sucessivamente Pode acreditar, pessoal A luz chegou Legal? Show de bola? Gostaram? Então, simbora Para a nossa próxima questão Sensacional esse macete, né? Vamos lá Show de bola Olha aí, pessoal Vamos que vamos Olha aí a próxima questão Próxima questão Saímos aí da quantidade de múltiplos Passamos agora Para a geometria espacial Volume, né? Olha aí a questão Em um terreno De seis por oito Deverá ser construída uma piscina Que ocupará Dois terços Do terreno Terá uma capacidade Né? Então a piscina terá uma capacidade De oitenta metros cúbicos Beleza Qual deverá ser a profundidade Média Da piscina Então, vamos lá, pessoal Qual é a jogada aqui? Capacidade É a mesma coisa que volume Para quem não sabe Tá? Então vamos lá Sem trocar muita ideia Então, volume É igual A área da base Vezes A altura Que nesse caso Seria a profundidade Então Cabeça de gelo Vamos lá Volume É igual A área da base Vezes a altura Né? Só que a base É um retângulo Né? Só que como é que a gente Vai achar essa área da base? Vamos voltar lá no texto Voltando no texto Ele fala que o terreno Né? É seis por oito Né? Seis por oito Só que a piscina Ela vai ocupar Dois terços Desse terreno Então vamos lá Área Do Terreno Área Do Terreno Né? É um retângulo Seis por oito É só multiplicar Seis Vezes oito Vezes oito Vai dar quanto? Quarenta e oito Então o terreno A área do terreno É De quarenta e oito metros quadrados Só que a piscina Ela não vai ocupar Ela não vai ocupar Essa área toda Né? A piscina Vai ocupar Dois terços Do terreno Então a área da base Que é a área da base Da piscina Né? Vou até colocar aqui Piscina Né? Deixa eu ver se está escrito certo Piscina Está certo Está certo Show de bola Então A área da base Né? Essa base Que eu estou falando É a base Que a piscina Vai ocupar Ela vai ser igual A dois terços Do terreno Ou seja Dois terços De quarenta e oito Quem não tem nada Eu coloco um embaixo E meto o fiche aqui Vamos lá Simbora Quarenta e oito Por três Dá para simplificar? Sim Coloca aí no bate-papo Quanto é que dá Quarenta e oito Dividido por três? Pô, Marcão Quarenta e oito Dividido por três Vai dar Dezesseis Dezoito vão um Três vezes um Três com um Quatro Dezesseis Dois vezes dezesseis Vai dar Trinta e dois Então qual é a área do terreno Que vai ser ocupada pela piscina? A área de trinta e dois metros Quadrados Aí acabou, pessoal Por quê? Qual é a formulazinha do volume? Né? É a área da base Vezes o quê? A altura Então, área da base Quanto vale a área da base? Trinta e dois A altura Eu não sei Vou chamar de P Né? A altura seria a mesma coisa que a profundidade P de profundidade Só que esse cálculo Determina o volume Então Isso aqui Né? Esse cálculo Tem que ser igual a quanto? A capacidade da piscina Que é oitenta Fazendo essa quantinha A gente acha a altura, né? Em outras palavras A profundidade Vai ficar oitenta Dividido por trinta e dois Oitenta dividido por trinta e dois Né? Ah, Marcão Eu dividi por quatro duas vezes Cara Dividir por quatro duas vezes É a mesma coisa de você Dividir por dezesseis Então eu vou pegar aqui E vou simplificar Eu sei que o aluno não gosta disso Mas É o mal necessário Oitenta dividido por dezesseis Vai dar cinco Trinta e dois Dividido por dezesseis Vai dar dois Tudo lindo Olha como a continha ficou mais simples Cinco dividido por dois Vai dar dois e meio Então qual é a profundidade da piscina? Dois e meio Gabarito Letra B De bola Show Pra cima deles Vamos lá Pra nossa próxima questãozinha Energia lá em cima Simbora Olha aí pessoal Nossa próxima questão Vou apagar aqui E aí? Estão gostando aí da nossa aula? Vocês estão gostando? Tá tudo lindo? Tá tudo lindo? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo Vamos lá pessoal Tudo lindo? Então Vamos lá Maravilha Sensacional Né? Domingão aí Maravilhoso E a gente aqui Estudando Dando O nosso melhor Sempre Vamos lá Olha a próxima questão Questãozinha sobre áreas Né? Um assunto que sempre cai em matemática Vamos lá A área Em metros quadrados De um terreno Né? A área em metros quadrados De um terreno quadrado A É quatro vezes maior Que a área De um terreno retangular B Né? É isso? Que possui seis metros De largura E comprimento Igual A um terço Da medida do lado Do terreno A Conforme mostram as figuras A diferença Entre as áreas Dois terrenos A E B Em metro quadrado É Então pessoal Vamos lá Primeira coisa que ele falou pra gente Que é importante Já vou anotar aqui A área do terreno A É quatro vezes A área do terreno B É isso? Vamos lá O terreno A É um quadrado Como é que a gente acha a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado Muito simples Como é que a gente acha a área do retângulo? Base vezes altura Então vai ser x sobre 3 Vezes 6 Isso aí vai dar 2x Né? Porque ó 6 Dividido por 3 Vai dar quanto? 2 Né? Base vezes altura Então A área Do terreno B Seria igual A 2x E a área do terreno A Seria igual A x ao quadrado Agora eu vou Substituir Né? Isso? Então no lugar do A Coloco x ao quadrado E no lugar do B Eu coloco 2x Aí o aluno Tem que estar em dia aí Com a fatoração Fatorar Nada mais é que você tornar Né? A expressão Né? A soma ou a subtração Em forma de produto Né? Você vai colocar o termo comum em evidência Né? Tem que estar em dia com a matemática básica Preste atenção Vou jogar esse cara pro outro lado Ó Vai ficar x ao quadrado Menos 8x Eu tenho certeza Que lágrimas vão rolar agora Por isso que eu falo A matemática básica Né? Tia é teteca Tem que estar em dia Vamos lá Ah Marcão Apliquei aqui a fórmula de Bhaskara Tá errado? Não Só que você vai desperdiçar tempo aí Prova é tempo Ao invés de você fazer o Bhaskara Você poderia fatorar isso daqui Né? Você vai tornar essa expressão aqui Em forma de produto Vou colocar o x em evidência Vai ficar x Ó Vamos lá Vou fazer passo a passo Pra você não gritar Tá? Não tem gritaria O que é x ao quadrado? É x vezes x Ó Menos 8x Igual a zero Ó Vamos lá Vai ser legal com você Ó Termo comum em evidência Quem é o termo comum? A parte comum É o x Então eu vou colocar ele em evidência Vai ficar x Que multiplica Quem sobrou? Ó Aí eu só foco no cara que sobrou Dentro do parênteses Vai ficar o cara que sobrou Então quem é que sobrou aqui? Ó X Quem é que sobrou aqui? O menos 8 Né? Ó Fatorei Coloquei em forma de produto Aí ficou tranquilão Por quê? Né? Ou x é igual a zero Ou x menos 8 É igual a zero Se x menos 8 é igual a zero x é igual a quanto? A 8 Então pessoal O x não pode valer zero Senão não tem sentido Então o único valor real aí pro x Pra essa questão seria o 8 Ele tá pedindo a diferença Né? Isso? Entre as áreas Vamos lá A Vou achar aqui ó A A é x ao quadrado Então seria A igual a 8 Ao quadrado Quanto é que dá 8 ao quadrado? 64 Já achei o A Deixa eu ver se tá cortando aqui Não Tudo lindo O B O B é 2x Não é isso? Não Tá tranquilo Não cortou não B é 2x Então B Vai ser igual a 2 Vezes 8 Quanto é que dá 2x8? 16 Aí irmão Acabou Ele quer a diferença Vou colocar aqui Ele tá pedindo a diferença Então vai ser 64 Menos 16 14 menos 6 Quanto é que dá 14 Menos 6 14 menos 6 Vai dar 8 14 menos 6 Vai dar 8 5 menos 1 4 Então olhando ali A diferença entre as áreas Do terreno Os terrenos A e B 48 Gabarito Letra A D Aprovado No meu concurso Show Simbora Pra nossa próxima Questãozinha Maravilha Olha aí Mais uma Questãozinha Pra conta Com certeza Vai ser um assunto Certeiro Aí na tua prova Assunto áreas Agora Passamos pra Análise Combinatória Né É uma Questãozinha De análise Combinatória Agora Vamos lá Como é que a gente Vai quebrar Essa questão aí Deixa eu apagar Aqui Show de bola Vamos lá Olha aí a próxima Questão Vamos lá Em uma Empresa Sete Funcionários Disputam Cargos de Vice-Presidência Perdão Disputam Cargos de Presidência Vice-Presidente E Tesoureiro De quantos Modos Os cargos Podem ser Preenchidos Pessoal Vamos lá A ordem Importa Sim A ordem Importa Mas vamos lá Tem aluno que se enrola com isso A ordem importa A ordem não importa Né Então pessoal Qual é o macete Pega a visão Sempre que ele classificar As pessoas Dentro do grupo Tá A ordem Importa Né Presidente Vice-presidente E tesoureiro Primeiro Segundo E terceiro Lugar Então sempre que ocorrer ali No grupo Né Uma ordenação Uma Classificação Dos membros A ordem Importa Né Por exemplo Renato Marcos E Portela Ó Presidente Vice-presidente E tesoureiro Se eu trocar a ordem aqui de forma areatória Eu formo um outro grupo Ó Marcos Renato E Portela Já é outro grupo Porque agora o Marco É o presidente Então pessoal Tá mais que provado Que nesse caso aqui A ordem importa Se a ordem importa Isso é um arranjo Só que a gente não usa A formulazinha do arranjo A gente usa O PFC O que que seria o PFC Marcão? Anota aí pra quem não sabe Anota aí quem não sabe É o princípio fundamental da contagem O que que é o princípio fundamental da contagem? Caneta e papel na mão Anota isso aí cara Né É um princípio multiplicativo Onde multiplicamos As possibilidades De cada etapa Do problema Então aqui a gente não trabalha com fórmula Né Com a formulazinha do arranjo A gente utiliza a técnica Do princípio fundamental da contagem Que é muito mais simples Então vamos lá Existem aqui três cargos Presidente Vice-presidente E tesoureiro Princípio fundamental da contagem Nós trabalhamos com possibilidades Então vamos lá Tem sete funcionários Então para o primeiro cargo Eu tenho quantas possibilidades? Oito Perdão Para o primeiro cargo Eu tenho quantas possibilidades? Sete Né Eu tenho sete possibilidades Se eu tenho sete possibilidades Para presidente Para vice-presidente Eu não tenho mais sete Eu teria quantas? Seis Né Vai sempre diminuindo um Né Consequentemente Se para vice-presidente Eu tenho seis Para tesoureiro Né Diminui um Eu teria quantas? Cinco Mas o princípio Coloca aí no bate-papo Quero ver se você anotou E prestou atenção O princípio fundamental da contagem É um princípio Multiplicativo Ou aditivo Coloca aí para mim Para a gente fechar É multiplicativo Ou aditivo Resumindo Eu multiplico As possibilidades Ou eu somo Vamos lá Um minutinho Para ver se você está anotando Se você está prestando atenção Marcão Molezinha Pô Você mandou eu anotar E eu anotei É um princípio Multiplicativo Então Opa Olha o inimigo Agindo aí Volta rapaz É um princípio multiplicativo Então Multiplicamos As possibilidades Cinco vezes seis Trinta Trinta vezes sete Duzentos e dez Maravilha Gabarito Letra C De churrasco Da aprovação Pessoal Essa foi a nossa última Questãozinha Ah Eu não acredito Marcão É pessoal Essa foi a nossa Última Questãozinha Espero de coração Que você tenha gostado Nesse domingão Maravilhoso Mas eu peço aí Alguns minutinhos Da sua atenção Né A galera já está até ligada No que eu vou falar É Isso aí Quer ter essa alta Né Essa alta performance Né Quer gabaritar as provas De matemática Quer ter clareza Né Quer ter clareza O mais importante A palavra-chave é essa Quer ter clareza Numa prova de matemática Quer chegar numa prova De matemática Né E olhar as questões E ter a certeza Que você sabe Né Todos os assuntos Caramba Dez questões Você olhou as dez Você tem a clareza Você tem certeza De que você vai conseguir Fazer aquelas questões Quer ter essa certeza Quer ter essa clareza Então está aqui Módulo Olha a solução aqui Módulo Completo De Matemática Esse é o curso Que vai mudar A história da sua vida Com a matemática Marcão Fala pra gente O que tem de bom Nesse curso Vamos lá Rapidinho Vamos lá O que nós oferecemos Primeiro Né Agora é o carro-chefe Dos nossos cursos É o curso de nivelamento 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 Eu devo ter falado aí Né Umas cem vezes Aí a palavra Matemática básica Né Porque eu sei Que se o cara Né Não tem uma boa base Ele não consegue Resolver as questões É isso que o aluno Entende Por isso que ele acha Que matemática é chato Que matemática Não é de Deus Fica chorando Né Faz malcriação Durante as aulas Fica botando culpa No professor Porque ele não entende Que o problema Não tá aqui Tá lá atrás Então criamos Pra acabar com isso Criamos Um curso de nivelamento Que nada mais é Que um curso De matemática Básica A gente vai relembrar A conta com vírgula Frações Potência Racionalização Marcão Marcão O que que é isso Então Tudo isso A gente vai relembrar No curso De nivelamento Aí pessoal O método MPP Nada mais é Que um processo São etapas Fechou o nivelamento Qual é o próximo passo? O curso teórico Aí nesse curso teórico De matemática É o que de fato Cai nos concursos Né Você vai ter lá Geometria analítica Geometria espacial Progressão aritmética Geométrica Matrizes Polinômios Enfim Vai ter todas essas matérias Que caem realmente Nos concursos Né Só que são Passos Processos São etapas Ó Primeira etapa Segunda etapa Resumindo Siga o método Não pule as etapas Beleza? Então Nivelamento Depois do nivelamento Você passa Pro teórico Fechou esses caras Né Passou tranquilamente Por esses caras Aí você vai chegar Nos aulões ao vivo Semanais Até como forma De você revisar a matéria Né Toda semana Não tem um aulão Lá no nosso canal No Youtube Então você vai sempre Acompanhar Os nossos aulões Até pra você revisar Né Estudar Revisar E praticar Né Essa é a ideia Estudar Revisar E praticar Então Se nós parássemos aqui Nosso curso Já seria sensacional Só que esse curso Completo de matemática Ele tá com dois bônus Né Colocamos aí pra vocês Dois bônus Sensacionais Quais seriam esses bônus Pessoal Vamos lá Colocar aqui Bônus Pô ainda tem bônus Sim Vamos lá Vou até olhar aqui Pra não falar besteira Eu sempre anoto aqui Pra não falar besteira Quase que eu caí aqui São 20 É isso mesmo Então Primeiro bônus 20 Simulados De matemática Esses simulados Já estão gravados E mais Quatro Apostilas De matemática Totalizando 510 Questões Beleza? Opa 510 não 410 Tá legal? Então Repetindo De bônus Né Esse curso Você vai levar aí Né Dois bônus 20 simulados De matemática E mais Quatro apostilas Totalizando 410 Questões Se fôssemos cobrar Por tudo isso Que nós oferecemos Seu curso Sairia por 469 reais E 70 centavos Né? Se fôssemos cobrar Por tudo isso Mas Hoje Seu curso Tá saindo De 10 De 20 E 90 E 9 Um descontaço Né pessoal? Né? Um desconto Bem bacana Né? Se fôssemos somar Tudo Né? Que nós oferecemos Dentro do curso O curso Passaria de 400 reais Mas Hoje Hoje Você vai pagar 10 De 20 E 99 Tá aqui o link do curso Já tá no material Qualquer dúvida Que você tenha Entre em contato Com a gente Tá? Através da nossa Central de atendimento Vou colocar até aqui O nosso telefone De contato 021 97 3 3 5 6 174 Ó 021 na frente Por causa do rio Né? Isso aqui é o nosso WhatsApp Né? Da nossa Central de atendimento Ou Ah Marcão Não tenho WhatsApp Não gosto Cara Entra em contato Com a gente Através das redes sociais Do Matemática Pra Passar Temos o Facebook E o nosso Instagram Legal? Tá tudo aqui Na descrição Do vídeo Também colocamos O link do curso Na descrição Aí fica A seu critério No material Ou Na descrição Do vídeo Então Quer ter uma alta performance Né? Quer atingir resultados Né? Resultados Nunca Imaginados Aí Na sua preparação Né? Você estuda Estude sempre Né? É... Não tem aquele resultado Esperado Quer ter um resultado Diferente Quer dar uma mudança Aí Quer virar o jogo Cara Tá aqui Ó Módulo completo De matemática Vai aprender Todos esses macetes E mais um pouco Beleza? Vamos a nossa mensagem Pra gente finalizar A nossa aula Nesse domingo Maravilhoso Tá aqui Ó A melhor vingança Até repetir Muito legal Esse Essa publicação A melhor vingança É um sucesso Estrondoso Né, pessoal? Começa a pensar Começa a pensar Na sua vida Né, pessoal? Porque o tempo Não para Né? E ele não volta Então vá passar o tempo Você vai chegar Lá na frente E quando você acordar Pode ser tarde demais Né? Porque o tempo Cara Ele não para A única coisa Que não para É o tempo É o nosso maior bem Semana que vem Eu estudo Aí da semana que vem Já vai para o mês Pô, mês que vem Né? Pô, daqui a uma Cara, como você for ver Acabou Você continua na mesma Né? Passando aquele sufoco Né? O brasileiro é assim A gente é um povo sofrido Contando aí os dinheiros Contando o dinheiro Aí para pagar as contas De casa Ter aquela vida A gente acaba Se acostumando com aquilo Né? E bota a culpa Até em Deus Fala Pô, não Deus Não, cara Deus não quis Deus quer uma vida abundante Para você Deus quer uma vida épica Né? Qual o seu Everest? Pô, não é esse Você não tem esse pensamento Né? De ganhar salário mínimo E por ficar contando dinheiro Afinal não Você não tem esse pensamento Né? A gente tem que virar essa mesa Tem que virar esse jogo Cara Né? Não pode se acomodar Com essa situação Tem saída? Tem Com estudo Dedicação Né? Parar de culpar as pessoas Né? O maior culpado Somos nós mesmo Claro Tem gente que já nasce Né? Com facilidades Pô, legal Né? Legal Parabéns para essa pessoa Mas a maioria não é assim Cara A maioria corre atrás Dos seus sonhos Né? A maioria corre atrás Luta Dificuldade Né? Todo mundo Toda a maioria 90% é sofrido Né? 90% é sofrido Então Pare de se vitimizar Cara Ah Porra Tem que dormir Cadeja para dormir Quando morrer Né? Vamos lá Cara Ah, eu tenho um filho Pô, quantas pessoas Têm filho e conseguiram Né? Vamos lá É difícil É difícil Mas não é impossível O impossível Passa a ser possível Basta você acreditar Né? Faça um Everest Pô, quero chegar lá Trace uma meta E vamos juntos Nessa Beleza? Pessoal Matemática é o que? Pra passar Valeu pessoal Um forte abraço Valeu Tchau 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 Obrigado.